O radialista Augusto César, que atualmente trabalha na Rádio Fema FM, vai passar por uma cirurgia nesta sexta-feira, dia 18 de junho, e precisa de doações de sangue. O filho do locutor disse que o pai se sentiu mal durante a semana e ontem, quinta-feira, seu quadro se agravou. Precisou ser internado na Santa Casa de Assis. Durante essa madrugada, ele passou por uma cirurgia, onde foi constatada uma bactéria na região do abdômen. Por isso, nesta sexta-feira, precisará de uma nova operação. Para colaborar com doações de sangue, basta comparecer no hemonúcleo do Hospital Regional e fazer doações de qualquer tipo sanguíneo, em nome de Augusto César.